E estamos de volta com o programa da comunidade, agora presta atenção nesse recado da Unip que eu tenho pra você. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo, é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil, estuda com professores qualificados, numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de 139 reais. Isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de 139 reais. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso. E termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip. Aqui você pode. Amaral, é com você. Marcinha, depois da dica da Marcia Lasmar, a gente vai trazer informação que diz respeito aos direitos do consumidor e que tem causado polêmica aqui na capital amazonense. Porque o Procum começou a fiscalizar o cumprimento da lei municipal que obriga a isenção do estacionamento para quem vai fazer compras em shoppings da capital e tem o valor da compra 10 vezes superior ao valor do estacionamento. Ou seja, se você paga um estacionamento de R$ 5,00, comprou R$ 50,00 ali naquele shopping, você tem direito à isenção do estacionamento. Isso tem causado polêmica. Mas enquanto os centros de compras não se adequam à nova lei, o Procum está fiscalizando e multando, como a gente acompanha agora na reportagem aqui na tela. A lei está em vigor desde 23 de dezembro do ano passado. A fiscalização do Procum percorreu cinco centros de compras aqui de Manaus. Este, na zona centro-sul, foi notificado e multado. A alegação deles é que não tiveram tempo de alterar o sistema. Mas hoje já estamos em janeiro. A lei era para ter funcionado desde o dia 23. A priori, você verifica que ela não está cumprindo conforme o posto da empresa vai ser estipulado no valor da multa. O que varia de R$ 200,00 a R$ 3,00,00. A lei de isenção dos estacionamentos nos shoppings foi aprovada pela Câmara de Vereadores. Para ter direito, o consumidor tem que gastar em compras dez vezes mais que o valor cobrado para estacionar. Se o estacionamento for de R$ 6,00 a hora, por exemplo, a compra tem de ser, no mínimo, R$ 60,00 para ter direito à isenção. É sempre como o Procum orienta. Todo consumidor tem que exigir a nota fiscal. Para questionar sobre o produto que comprou, ele tem que ter nota fiscal. Tem que exigir. É justo, né? Porque a gente vem, faz os gastos das lojas, mas é justo essa situação. Nos outros quatro centros de compras visitados pelo Procum, não foram encontradas irregularidades. Olha, a questão gera polêmica exatamente porque diz respeito às responsabilidades no âmbito jurídico. A própria legislação vem sendo questionada porque a lei pode ser inconstitucional. Segundo os proprietários, os empresários, os gestores de estacionamentos privados que operam em dez shopping centers aqui da capital amazonense, quem poderia atribuir legalidade ou não, isenção ou não, seria apenas a União, no âmbito federal. E isso traz para a gente a ideia de que vai virar uma queda de braço, igualzinho aconteceu com o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, quando houve a polêmica do estacionamento. Marcia Lasmar. E, Amaral, olha só, o que causa um grande absurdo aqui para a gente é que tem muito shopping por aí dizendo assim para o consumidor. A gente vai cobrar e depois você resolve. É importante que tenha essa fiscalização do PROCOP para que eles sintam no bolso esse prejuízo. E, principalmente, até que a lei seja declarada inconstitucional, e isso vai acontecer nos nossos tribunais superiores, a lei está vigente, a lei está em vigor. E não somos nós que temos que esperar essa adequação. É o shopping que tem que se adequar o mais rápido possível. A gente não pode, o consumidor, ser tratado como se não tivesse seus direitos. Existe uma lei, a lei está vigente, a lei foi, a lei antes de ser aprovada lá pela Câmara, foi submetida ao Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça votou a lei, avaliou a legalidade, a legitimidade da lei, aprovou a lei para poder essa lei entrar em vigor. Foi feita uma solicitação ao Tribunal de Justiça para que essa lei fosse avaliada. Então não dá agora para os shoppings, para os estacionamentos, jogarem esse ônus nas nossas costas. E mais, vou dizer uma coisa para vocês. Só de maldade. Quer fazer maldade com o consumidor? O consumidor busca os seus direitos. São R$ 6,00 que podem virar até 40 salários mínimos. Porque se você pegar a emissão ali do seu ticket de estacionamento, o pagamento do ticket que eles estão obrigando, e a nota fiscal comprovando que você teve o gasto e não foi isentado, entra no Juizado Especial e deixa que eles desembolsem aí seus R$ 10, R$ 20, R$ 30 mil. Porque só assim para os estacionamentos dessas empresas respeitarem o consumidor. Não dá para a gente trabalhar desse jeito, não dá para a gente consumir dentro de um shopping, existir uma lei municipal e essa lei não ser respeitada. Até que ela seja declarada, Amaral, inconstitucional, a lei é válida e é vigente. Então, nesse caso aí, quem tem que esperar cobrar a justiça é o estacionamento, são as empresas de estacionamento e não o consumidor. O Código de Defesa do Consumidor entende que nós somos hipossuficientes em relação ao empresário. O empresário é toda uma potência, que tem os seus argumentos, tem os seus advogados para poder se defender. E o consumidor não tem. Então o consumidor tem que ser respeitado, Amaral. Isso que você falou é extremamente importante, Marcia Lasmar, porque a lei é feita para ser cumprida. E se ela tiver que ser questionada no âmbito jurídico, isso vai acontecer. Mas é importante lembrar que nós estamos falando de direitos do consumidor. E as instâncias superiores têm deixado muito claro, Marcia Lasmar, que o consumidor tem estado acima de todas essas brigas que dizem respeito a ter ou não direito. Já existe uma série de jurisprudências que funcionam e que defendem o consumidor, apesar de haver o questionamento que é uma atribuição da União. Mas na instância superior pode sim ser dada essa jurisprudência e servir de exemplo para o restante do país. Sabe por quê, Marcia? Você que costuma frequentar os shoppings aqui da capital sabe muito bem. Período de fim de ano, período de festa, shopping lotado, tem shopping que diz o seguinte. Não, o estacionamento aqui vai ser de graça para você vir, comprar e tudo mais. Puxa vida, se pode dar o estacionamento de graça em determinado período do ano, por que não pode ser o ano inteiro? O consumidor não merece? O consumidor que vai lá, compra, está justificando que comprou dez vezes mais? Isso precisa ser revisto. Acho que Manaus deixa o exemplo. No momento em que aprova essa lei, deixa o exemplo de que o consumidor está, sim, acima de qualquer interesse. Inclusive, deveria estar no centro do interesse do comerciante, porque sem consumidor não há venda, meu amigo. Tem que trabalhar, aí você paga, Marcia Lasmal, os seus seis reais a hora, deixa o seu carro lá no estacionamento quando você chega, achando que está tudo certo, está tudo bem, está tudo muito legal. Levaram, quebraram o seu vidro, entraram no seu carro, levaram sua bolsa. E aí ainda tem uma outra questão, que mesmo pagando, não nos responsabilizamos por danos causados ao seu veículo, objetos deixados dentro dele. Isso não existe. Não existe. É importante dizer, não existe. Tem responsabilidade, sim. A partir do momento que você estabelece o estacionamento e cobra um valor do consumidor, a responsabilidade é do dono do estacionamento. É responsabilidade objetiva, segundo o nosso ordenamento geral, e você tem que procurar o juizado especial e reaver seus bens. Então, vamos acabar com essa discussão. Eu acho que uma empresa que preza e respeita o seu consumidor trabalha no sentido de ser cooperativa e colaborativa. Faz uma colaboração ali com o estacionamento, faz uma cooperação, dá uma contribuição também para o estacionamento, porque é muito caro, custo de vida é caro, a gente para ir a um shopping da cidade paga muito caro, os preços são preços ali que não estão abaixo do mercado, então acho que tem que se tratar o consumidor com mais respeito. São 11 horas e 30 minutos, a gente vai mudar de assunto agora e vai trazer informações de polícia. Olha só, gente, na noite de ontem, um jovem foi baleado em uma tentativa de assalto no Terminal 4, o mesmo terminal da linha 448, onde teve um motorista assassinado no ponto final aí, depois também de uma tentativa de assalto. É o que a gente vai trazer agora, coloca na tela. Era por volta das 8h30 da noite, Lucas da Silva Brandão voltava do trabalho quando foi surpreendido por dois homens armados. Segundo a polícia, o rapaz reagiu ao assalto e foi atingido com um tiro de raspão no abdômen. Em seguida, os dois bandidos fugiram em um ônibus. Moreno e um lourinho, eram dois, aí botou a arma na cabeça dele, aí o movimento dele na hora foi bater na arma, aí o rapaz baixou a arma, aí ele correu, quando ele correu, o rapaz deu o tiro na barriga dele, que pegou de trás para frente. Lucas foi levado para o hospital Platão Araújo e passa bem. A polícia está à procura dos suspeitos. Ainda bem que o Lucas está passando bem, não corre risco de morte. Mas, gente, está ficando impossível. Os pontos de ônibus, os terminais de ônibus, e está ficando uma situação complicada. E não é de hoje, infelizmente. A gente vê aí esse perigo que essas pessoas estão passando, e aí a gente traz aí, faz essa recapitulação do que aconteceu aí na semana passada. Infelizmente, e é uma situação grave. Mais uma vez, a gente sempre noticia isso aqui, sempre ressalta, sempre alerta. Não reajam. Entrega tudo, minha gente. Entrega, porque ladrão não tem o que perder. Eu nunca me esqueço de uma coisa que o Ivan Nascimento disse uma vez. Quando o ladrão entra na casa de alguém, ou quando vai tentar roubar alguém, ele está ali para matar ou para morrer. Para matar ou para morrer. Então, não corra o risco de ser morto. Entrega tudo, e depois trabalha, sua de novo ali, porque Deus sempre dá os justos. Deus sempre dá a viabilidade ali, o trabalho, para quem é justo. Não dá para você reagir. E, infelizmente, se você sem reagir, como que aconteceu, Amaral, lá na Lan House, sem reagir, já é morto, imagina reagindo. Ainda bem que o Lucas não corre risco de morte, Amaral. Muito bem, nós vamos continuar falando de segurança pública. Você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência. Por falar neste caso, Márcia Lasmar, ainda nesta edição, o programa agora traz a apresentação de dois suspeitos. Um deles, o que atirou no jovem Lucas, o universitário que teve a vida tirada de maneira brutal em uma Lan House, na zona norte da capital amazonense, na zona leste de Manaus. E a gente vai trazer este caso ainda nesta edição do programa. Agora, por enquanto, nós vamos direto a Parintins, trazer destaque de segurança pública em Parintins. Márcia Lasmar, imagine só que os profissionais da segurança pública, aqueles que estão na linha de frente, os policiais estão sendo ameaçados nessa guerra travada em Parintins contra o tráfico de drogas. Ameaçados de morte, Amaral. Olha que absurdo e que ousadia. É uma facção criminosa que está ameaçando os policiais militares que trabalham no combate ao tráfico de drogas em Parintins. E quem vai trazer as informações para a gente na tela agora é o nosso correspondente, Tadeu de Souza. Fala, Tadeu. Alô, Márcia, alô, Amaral, alô, amigos do programa da comunidade. O nosso destaque é o seguinte. A polícia, alguns policiais, principalmente os que batem de frente com o crime organizado aqui em Parintins, com o pessoal do tráfico, estão sendo alvo de ameaça, estão sendo ameaçados. E eles estão apreensivos por causa das famílias, de suas famílias, mas também porque eles não podem mais frequentar o ambiente público receoso de um ataque, receoso de uma situação como aconteceu com o sargento Fernando Júnior. Na tela do Agora. Um grupo de policiais militares esteve hoje pela manhã na delegacia de polícia para registrar o boletim de ocorrência. Entre os militares estava um oficial. Os PMs denunciam que após a morte do sargento Fernando Júnior, eles passaram a receber ameaças de morte por pessoas ligadas ao crime organizado no Estado. E alguns policiais aí, né, estão sendo ameaçados, né, elemento aí que é freguês da polícia, tanto militar quanto civil, né, como houve a morte aí do nosso amigo aí, o sargento Júnior. Então, aproveitando essa situação, começar a falar aí pelos cantos, pelos bares, né, que tem outros policiais ameaçados aí de morrer, né. Os PMs ameaçados trabalham direto no combate ao tráfico de drogas aqui no município de Parintins. Uma última informação de Parintins, Márcia e Amaral, hoje, dia 6 de janeiro, é dia de pastorilha nas ruas da ilha Tupinabarana. É uma tradição, é a chamada queima das palinhas, quando as pastorilhas desmontam o presépio nas suas respectivas casas, nos locais onde elas se apresentam para o público. E desde as 6 horas da manhã, apesar do tempo chuvoso, muitas pastorilhas já estavam percorrendo as ruas da ilha Tupinabarana. Volto com você aí no estúdio, Amaral. Obrigado, Tadeu de Souza, inclusive, que está em forma. Faço questão de registrar. Tadeu de Souza está em forma, hein. Está malhando o bocado lá em Parintins. 11 horas 35 minutos, essa situação de Parintins é muito séria. A gente não pode permitir que se crie uma lista de ameaçados. A gente não pode permitir que se tenha uma lista de policiais ameaçados de morte pelo tráfico de droga em Parintins. E se essa lista existe, está na hora de um grupo ser criado. Já falei isso aqui faz tempo. Isso não é ideia nova, ninguém está reinventando a roda. Não é nada disso. Tem que se criar um grupo de trabalho que possa agir rapidamente dentro de Parintins e desarticular essa ramificação de facção criminosa que opera o tráfico de drogas aqui na capital e que agora tem também as suas sucursais aí no interior. E Parintins é uma das cidades de interesse. Isso tem que acontecer agora. Porque daqui a pouco chega festival folclórico de Parintins não dá pra fazer nada e a droga vai circular. E vai ter policial ameaçado de morte. E estão contando aos quatro cantos de Parintins você que nos assiste aí pelo canal 22 que a lista é extensa. E obviamente, no momento em que o criminoso faz isso ele cria um clima de instabilidade. O policial já trabalha com o receio de que uma hora ou outra vai ter um confronto direto com o traficante ou com o pistoleiro encomendado pelo traficante exatamente porque vem realizando o trabalho dele que é combater o tráfico de drogas. Então está na hora de se criar um grupo de trabalho um grupo de apoio para investigar e tirar de circulação esses líderes esses chefes de facções criminosas que estão operando em Parintins e agora tentando desestabilizar as forças policiais em especial os policiais militares depois da morte do sargento Fernando Júnior. A gente vai em frente com o Agora você que está ligado com a gente em Tefé e Coari obrigado pela audiência em Tefé nós somos o Canal 28 e em Coari, Canal 25. São 11 horas e 37 minutos Marcia Lasmar tem recado para você. Eu sempre estou aqui falando do Imecap Hair mas hoje eu não vou falar hoje eu vou comprovar. Olha aí. Eu sempre tive problema com queda de cabelo achava que era por causa da química que eu utilizo há muitos anos minha cabeleireira me indicou Imecap Hair eu amei o resultado hoje além de parar a queda 100% os meus cabelos estão com muito mais força volume e brilho Imecap Hair funciona mesmo Viu? Imecap Hair funciona mesmo se seus cabelos estão caindo quebradiços, fracos e sem vida comece hoje mesmo a tomar Imecap Hair com apenas uma cápsula ao dia de Imecap Hair seus cabelos vão ficar lindos brilhosos, fortes e saudáveis e você vai notar a diferença em pouco tempo Imecap Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabay e você já sabe hein não troque de produto troque de farmácia Amaral é contigo Obrigado Márcia 11 horas 38 minutos ainda nesta edição tem destaque de polícia você vai acompanhar na tela do agora as informações sobre a morte de um vigilante surpreendido por bandidos armados nesta indústria aqui neste galpão de autopeças no Distrito Industrial 2 ele foi rendido e morto na área interna moradores ali das proximidades ouviram os tiros acionaram a polícia que quando chegou ao local infelizmente já encontrou o vigilante morto e daqui a pouco o agora vai trazer esse e outros detalhes sobre o caso 11 e 39 obrigado pela audiência nós voltamos já já e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.